Oi, hoje eu vim falar sobre os livros que eu li ultimamente, sobre os livros que eu estou lendo. Não deu pra manter aquela rotina de vir aqui todo mês falar sobre os livros lidos porque aconteceu na minha vida a especialização e eu meio que me perdi, provavelmente, mas é porque também tem uma carga de leitura lá e aí são coisas mais técnicas, mais direcionadas e não dá pra trazer pra cá. Não dava pra trazer pra cá, por exemplo, o livro sobre design instrucional em Ava, que foi muito chato e eu tive que ler e eu li. E daí, nesse caminho, o primeiro livro lido foi essa graphic novel aqui, entre umas e outras, da Julia Wertzi, acho que é assim o nome dela, e é um quadrinho extremamente divertido, sobre uma pessoa extremamente divertida. Ele vai contar a história da Julia, que sai da sua cidade natal e vai pra Nova York pra tentar o sucesso como quadrinista e de como isso acontece. Poderia ser uma história clichê de como você sai e de como você constrói a sua vida em outro lugar e de como você dá certo nesse outro lugar. Ela deu certo, ela está dando certo, mas digamos que a história dela não é nada dessa historinha de vou vencer todos os meus objetivos e vou conquistar o mundo. Não. A Julia é muito divertida e um pouco autodestrutiva e aí nesses quadrinhos aqui fica claro que a intenção dela não é mostrar uma historinha bonitinha pra vender, é só pra mostrar como ela, apesar de, apesar de tudo, conseguiu se fixar em Nova York e virar uma quadrinista de respeito por lá. Gostei muito, tenho muita risada e foi quem me salvou durante umas leituras bem pesadinhas, bem chatinhas. Pesadas não, leituras bem chatinhas, na especialização. Porque eu li um pouquinho, aí eu vim pra ela, dava um pouquinho de risada, botava pra lá. E aí acabou sendo mais leve do que teria sido sem essa graça. Eu vou lembrar dela sempre como alguém que me ajudou a passar por esse momento. Daí, na sequência, eu peguei essa pedrada aqui, que é o conto da Eda Margaret Atwood. Eu fiz até um vídeo aqui pro canal. Eu tava muito assim, no... Eu tinha acabado de ler, então eu ainda tava com aquilo muito fresco em mim e aí eu fui lá e fiz o vídeo. Talvez hoje eu estivesse fazendo o vídeo de uma forma totalmente diferente, mas já foi. Tá aqui. Vou deixar linkado. Quem quiser ver, vai lá conferir. Eu terminei, finalmente, A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, que era um livrinho que tava comigo já tinha um tempo, que saiu lá da minha tibiar e que eu fiquei enrolando durante um tempo pra terminar de ler. Mas aí peguei na sequência desse daqui e consegui findar de maneira bem rápida, porque afinal de contas é um livro muito gostosinho. A história dela também é muito interessante. Eu tô muito apegada à não-ficção, minha gente, como eu tô lendo não-ficção e gostando da não-ficção que eu tô lendo. Também fiz vídeo pra ele, também vou deixar linkado nos cards, vai lá conferir, porque, né, quem sabe você também se interesse por essa leitura. E daí, na sequência, esse aqui também tava comigo, já tinha uns bons três meses na bolsa, subindo e descendo comigo. E aí eu disse, ó, quer saber? Vou largar tudo e vou terminar esse livrinho, porque também chegou num ponto em que eu queria saber como a história ia se desenvolver, ia se desenrolar. E eu terminei. E, meu Deus, que livro bom. Eu lia ele na época da faculdade e ele continua muito bom, como ele me pareceu na época da faculdade. Eu acho que na época da faculdade eu ainda consegui considerar esse livro um livro meio lento, meio chato. Daí eu amadureci, né, graças a Deus a gente amadurece. E hoje eu tô achando esse livro um livro muito bom. Por ser o primeiro livro dela, eu tô assim, né, tipo, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher incrível. Acho também que é porque eu tô sob a influência do Teto Todo-Celo da Virginia Woolf, que ela fala sobre a Jane Austen. Ela fala muito bem da Jane Austen. E aí eu tô assim, meio que encantada com a figura da Jane Austen. Eu vou voltar aqui pra falar sobre esse livro, mas não agora, porque eu tô esperando um livro que vai falar sobre o romance inglês. E aí, acho que quando eu ler o que fala sobre o romance inglês, eu volto pra falar um pouquinho sobre o razão. Nesse aqui, tem várias traduções da razão e sensibilidade em algumas editoras, mas da LPM Pocket ele tá traduzindo como razão e sentimento. Certo? Eu vou dar mais detalhes porque eu quero fazer um videozinho só pra ele. Daí, o que é que eu tô lendo agora? Efetivamente, né, de verdade. O que eu tô lendo de verdade é esse aqui, que eu também já tinha começado, já tinha um tempo, e aí tinha parado ele. E agora, pra esse final de ano, eu quero terminar todos os livros que eu comecei e não terminei. E é As Intermitências da Morte, do Saramago. O que aconteceu com ele, né, foi que eu tinha parado na página 50, e aí, quando eu peguei pra ler, eu senti que eu tinha quebrado uma narrativa que não devia ter sido quebrada. Voltei pro início e comecei a leitura mais uma vez, e de repente eu já estava na página 70. Então, eu acho que esse aqui vai ser um livro que eu vou terminar rápido, porque é uma leitura fluida e a história também é muito interessante. Eu não sei porque eu não terminei da primeira vez. Mas essa aqui é a minha leitura mais atual, digamos assim, junto com Alves sendo a Senhora B, que eu também tô caminhando, mas tô caminhando bem devagarinho, porque é uma história um pouco forte, um pouco pesadinha. E, né, vamos ver o que é que dá. Espero que eu consiga terminar, espero que eu consiga extrair daqui alguma coisa, porque às vezes eu fico meio perdida, não vou, né. Daí, as meninas que eu conheci no grupo da Nina, da Nina e suas letras, a Nanda, a Leide, a Lélia, a Ana e a própria Nina, montaram um grupo pra gente ler todos os contos da Paris Lispector. E aí, a gente tá fazendo essa leitura em conjunto. Já lemos dois, já lemos O Triunfo e A Obsessão, que são os dois primeiros contos daqui, desse livro, e a introdução também, claro, óbvio, né. Se bem que às vezes eu gosto de pular a introdução, mas dessa vez eu não pulei, eu li. E também tá sendo uma troca muito gostosa, como sempre, tá sendo uma leitura muito enriquecedora, como sempre. E vamos lá, esse aqui é um livro que a gente tá lendo um conto por semana, então vamos nos arrastar durante algumas semanas. Acho que até ano que vem a gente ainda tá nessa aqui, né, pra terminar de ler todos os contos dessa mulher, que é incrível. Clarice, incrível. Todo mundo sabe disso, né? É só redundância falar disso. E aí, eu também continuo lendo Ana Karenina, do Tolstói, que aqui é questão de honra. Eu vou terminar esse livro, vou terminar esse livro, mas eu li pouco. Confesso que não terminei a primeira parte ainda. Então, eu tô lendo devagarzinho. Às vezes eu leio um capítulo por dia, às vezes eu leio dois, às vezes eu não leio nenhum. Mas também tá andando. E não é uma leitura que eu tô com pressa, né, porque quando eu pego ele, eu sou dele. E aí eu leio com calma, eu degusto, eu volto, eu presto atenção nos personagens, porque são muitos. E aí, às vezes, dá pra se atrapalhar. E dessa vez, eu não estou me atrapalhando, porque eu tô lendo com muita atenção. Então, é isso. Tudo. Que eu tô lendo. E que eu li. As Crônicas de Nárnia, a galera do grupo acabou desanimando, eu também. Eu acho que nas férias a gente volta, porque aí todo mundo já, né, meio que não tem mais a obrigação de estudar e de trabalhar. E aí fica mais fácil pra terminar. E tem também... Deixa eu pegar aqui. E tem também Dom Casmurro, que eu nem coloquei na lista dos que eu tô lendo, porque eu tô lendo tão devagar, que não sei nem quando é que eu vou terminar esse livro. Eu não me lembrava de como Machado é chato. Desculpa a sociedade. Gente, não me apedreja, mas é muito chato. Eu gosto muito do Machado Contista, porque conta uma coisa rápida, né? Você começa e termina muito rápido. Mas a prosa dele é um negócio muito arrastada, muito arrastada. E eu não me lembrava disso, né? Eu li no Ensino Fundamental, uma professora obrigava a gente a ler. E eu li lá no Ensino Fundamental, duas, né? Que foi Dom Casmurro e Memórias Póstumas, dois livros dele. E, né? Meu Deus. Complicado. Mas eu acho que eu vou terminar daqui pro final de ano. Já vou ir... Eu tô lendo mais no Kindle do que aqui. No Kindle eu já venho 65%. Então, vamos ver quando é que eu consigo terminar. Eu acho uma escrita extremamente machista. E talvez por isso eu esteja demorando tanto, né? Porque é muito chato e é muito machista. E essa dúvida que não é dúvida, que se desenha com relação a Capitu, me deixa muito irritada. E aí, vamos ver o que é que acontece. Então era isso. Um beijinho, tchau e até a próxima. E aí, vamos lá.